Senhoras e senhores, orgulhosamente vos apresento a substituta da Hilux incrivelmente vermelha, a Hilux nevascamente branca. Olha isso, o nosso cliente não aguentou a Amarok V6, deixou ele na mão, estourou turbina, estourou bom, enfim. E aqui temos agora ela mesmo, a substituta. Marquem nos vossos corações este momento. A Hilux nevascamente branca, que entrou no lugar da Hilux incrivelmente vermelha, a está com 51.750 quilômetros. 51.750 quilômetros e aqui está ela. 2021, vamos começar as revisões. A nova saga mensal no canal BDA 4x4. A Hilux nevascamente branca. Sensacional, senhoras e senhores. É isso aí, né? Olha que beleza, senhoras e senhores. Anotem esse, vamos ver se a Hilux 2021 é tão boa quanto aquela 16, 17 que era anteriormente vermelha. Sério? Vamos lá então. Senhoras e senhores, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A Hilux incrivelmente, não é vascamente branca, um problema que eu acabei de detectar aqui. Olha a importância de a gente fazer esse, andar com a camionete, sentir ela. Olha isso, vou engatar ré, tranquilo. Engatou ré, ligou a luz ali, engatou ré. Está vendo, ó. Tranquilo, vou engatar ré de novo, ó. Tranquilo. Agora olha o soco que vai dar quando engatar o D. Vê só o soco. Olha isso aqui. Olha de novo, ó. Coloca ré. E olha o que eu coloco o D. Olha isso, gente. Vocês estão sentindo? Olha aqui. Olha lá. Sabe o que é isso aqui? Bateria fraca. Bateria nessa Hilux aqui interfere até no engate de marcha, senhoras e senhores. Até no engate de marcha. Eu vou lá fora, vou fazer uma tomada lá de fora, lá. Senhoras e senhores, aí está ela. Hilux basicamente branca, substituta da Hilux, incrivelmente bebida. Vai lá. Coloca ré. Olha lá. Tranquilo, tranquilo. Coloca D agora. Olha. De novo. D. Olha ali. Vocês estão vendo? Vai de novo. Olha. Vem até tof. Isso é sintoma de bateria fraca. Acabei de falar para ele aqui. A bateria com certeza é original, certo? Então a gente vai. Deixa eu ver a data dela. 2021, como eu falei para vocês. Olha aí. Vocês vão acompanhar a primeira revisão da substituta da Hilux, incrivelmente vermelha. Hilux basicamente branca. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saltações. Come on, come on. Não. Não. Isso aqui que eu vos falo, Leandertão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4, de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal, o seu canal preferido, seu canal número um, assista ao vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, que momento transcendental, a substituta. Será que nós podemos chamar ela, em vez de nevascamente branca, a substituta? O que vocês acham? Eu pensei em nevascamente branca. Eu pensei em espuma do mar. Espuma marinha. Eu pensei em véu de noiva. É tipo assim. Hilux nevascamente branca. Hilux véu de noiva. Hilux espuma marinha. E agora eu estou pensando aqui, por que não substituta? Então, senhores, a substituta da Hilux, incrivelmente vermelha, está ali. E vocês já viram que ela tem problema de bateria. Bateria original, já chequei aqui. Beleza? Então, vamos no seguinte. Vai pensando qual dessas opções você prefere. Vai lá. Hilux espuma do mar ou marinha. Hilux nevascamente. Hilux véu de noiva. ou Hilux substituta? Fala aí. Fala nos comentários. Mas vamos lá. O que vocês querem ver é a caminhonete? Certamente que sim. Está aqui, senhores e senhores. A bateria original, como eu falei para vocês. Certo? Ó. 6 de nove de 2021. Está de cabeça para baixo, né? Vamos lá. Cadê? Aqui. 6 de nove de 2021. E aqui, a bateria original Toyota. É LR. Eu já pedi a bateria LR no lugar. Não pedi a original. Eu pedi LR. Certo? E olha que interessante. 65 amperes, ó. O CCA 582. Olha aí. 65 amperes da bateria original. Solta lá. Peraí, meu filho. Eu preciso filmar todos esses detalhes. Está muito... Vai lá. Volta para o lugar. Volta. Isso. Vamos ver. Com 50 mil quilômetros. Retomando o raciocínio. Com 50 mil quilômetros. Aquela atualização da Hilux. Com a capa protetora aqui. No olho da direção. Vejam só como está. Ó, a gente tira. E ó, limpíssimo. Como que vai estar o olho da direção? Vamos ver. Está baixo. Não, está na pontinha. Está no quê? Está... Está o quê? Vamos... Está o quê ali? Vamos... Vamos dar uma olhada nele também. Mas funcionou a proteção. Vamos levar essa proteção aí. Você deixa ele para lavar junto ali. Aqui o filtro de ar também já foi removido. Certo? Vocês sabem que a Hilux, ela enche uma bucha aqui, ó. Olha lá. Na substituta não tem. Vamos remover aqui o filtro de combustível. Veja lá. Vai tirando aí. A gente vai... Vamos fazer a avaliação dele, Vicício. Como é que está? E aqui, ó. O alojamento do filtro de ar. Caminhonete. Olha aí. Como não podia deixar de ser, filtro original, baixíssimo quilometragem. O dono anterior fez as revisões na concessionária, obviamente. Acredito que essa última revisão foi a de 40 mil. E aqui a gente vai lavar mangueira. Olha como fica a mangueira. Olha, interessante, né? Mesmo com o filtro original, passa uma poeirinha, né, gente? Por isso que eu falo. Essas coisas, essas poeirinhas. Aqui, ó. Isso aqui é a parte de cima do filtro, certo? É a tampa. Aqui está. O filtro vai... O arco com o motor está aqui, certo? Vamos passar a mão para a gente ver. Ó. Tem uma poeirinha. Mesmo o filtro sendo original, ó. E agora o filtro ficou mais fino ainda. Tem hora que a torta dá uma subichada, né? Né, Dimas? É verdade. Olha lá. Vamos fazer... Essa avaliação aqui. E olha isso, seus senhores. Olha isso. Vamos ver a caminhonete. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um 360 nela. Olha aí. A substituta. Hilux Espuma Marinha. SRX. Vamos ver a tampa traseira. Rapaz. Olha. Pode estar trancada. Eu vou confirmar se está trancada. E vou ver o tempo dele. Que é o seguinte. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Essa aqui é a primeira revisão da Hilux e Puma Marinha. Da Hilux... Da Hilux substituta, certo? Eu vou ver certinho o tempo de... Você vai poder ficar aqui para a gente, se for preciso, mexer na tampa traseira. Mexer em tudo. Mexer nessa. Eu ia falar para tirar a bateria ali. Vê se o Fabio tem que tirar a bateria dela aí. Está ali, olha. Enfim. Daquela emperequetada geral na caminhonete. E sabe de uma coisa? Sabe o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um vídeo especialíssimo. Duplo impacto. Duas Hilux 2021. A substituta ali com 51 mil quilômetros. E essa prata aqui com 110. Olha lá. Já está o pessoal agarrado na orelha dela aqui já. Para a gente fazer o que tem que ser feito aqui. Olha aí. Olha lá. Já estamos dando aquela olhada ali. Tirando uma amostra do filtro do óleo do câmbio. Vamos ver tudo isso aqui. Olha aí, senhores. Então vamos fazer um vídeo dessa aqui. E dar. Olha o tanquinho de guerra aí. O tanquinhozinho de guerra. E dar substituta. Vamos daqui a pouco. Vamos confirmar essa. Essa. Esse filtro de combustível. Como é que está aí. Beleza? Vamos lá então. Estamos agarrados na orelha. Messias, Diogão e o George lá atrás. Aqui, senhores e senhores. Essa partilha, como é a Hilux 21. Ela tem esse canal a mais de ventilação no disco. Está vendo? A Hilux 21 diante a 200 cavalos tem esse canal aqui. De lubrificação. Ou seja. Aquilo que eu ensino para vocês. Isso aqui no canal eu já ensinei. Todo mundo quando vai mexer num carro. Só pensa em potência, potência, potência. Aí eu pergunto. Potência serve para alguma coisa sem controle? Não. Não serve, né? Pois então. Está aqui. A Toyota deu um upgrade nesse motor. Um tapa de 20 cavalos a mais. Mas veio e melhorou o sistema de freio com ventilação. Está vendo? O disco de freio tem um canal de ventilação aqui. Estou mostrando isso porque a pastilha tem que trocar também. Olha a pastilha. Como está fina desse lado. Esse lado aqui. Essa aqui aguentaria mais a próxima região. Essa já não aguenta. Então vai ter que trocar. Obviamente a pastilha se troca dos dois lados. Não é mesmo? Embaixo aqui o caminhonete está inteirona. Como não podia deixar de ser. O cardan foi feito no dia 21 de nove de 2021. Oito horas da noite. Olha aí, rapaz. Rodando 24 horas a fábrica da Toyota. E no freio traseiro. Contrariando o Boris Bannes. Nós vamos limpar o freio traseiro. E lubrificar e regular. Aqui no estepe vai ser removido. Lavado. Calibrado. E dar o talento na marca do estepe. A tampa traseira está emperrada mesmo. Acabei de mostrar para ele aqui. Abrir. Mas ele falou que agora não tentei de fazer. Então a tampa traseira vai ficar para uma próxima ocasião. Agora essa parte aqui. Vamos limpar o freio traseiro. Trocar a pastilha. Reapertar os grampos. Vamos dar aquele reaperto de grampo daqui a pouco. Soltar o óleo do motor, obviamente. Óleo e filtro tem que ser feito. E vamos agarrar na orelha. Nessa outra aqui, 21, já está fazendo também. Desliga o rádio ali, Diogo. Desliga o rádio ali. O rádio está ligado. Deixa eu ligar perto do rádio lá. Vai dar... Vou ficar falando aqui para abafar a música lá no fundo. Pronto. Aqui, olha. Na Rayloops prata. Olha aí. O que eu falei para vocês? Olha o filtro em de ar. Olha o grosorinho que ficou. Mostra ele. Olha lá. Pega aqui lá. Pega o fio de ar daquela lá usada lá. Vamos fazer uma comparação aqui. Essa aqui também é 21, né? 21 ou 22 isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar, senhoras e senhores. Se essa é 21 ou 22. Cadê o S dela? Olha o detalhe, ó. A gente tira o seu mapa e deixa fora. Olha aí. Deixa ele fora. Para limpar, só com limpo contado. Não bate água, não. Aqui, olha. Coloca aqui os dois. É 22, né? Senhoras e senhores, olha isso aqui. Coloca de ladinho aqui. Coloca um em cima do outro assim. Olha lá. Vira. Coloca as letras do mesmo lugar, as letras. Dá uma virada aí de 180 graus aí. Isso. Agora manda. Segura tudo aqui. Senhoras e senhores, olha lá. Vamos lá. Toyota Denso. 17801-0L-040, made in Thailand. Toyota Denso. 17801-0AZ-G-03, made in Thailand. Bom, quem sou eu para duvidar da riaria da Toyota, não é mesmo? Mas, ó, aqui é da espessura do meu polegar e esse aqui dá no mínimo dois polegares. Olha, bota esse filtro largo ali. Deixa eu ver se ele cabe ali. Esse filtro largo não, o grosso. Ó, ele cabe aqui. Eu colocaria esse mais grosso na minha caminhonete, se fosse para eu trocar ele. Ou esse papel filtrante aqui, ou esse papel filtrante é mais resistente que aquele lá. Vamos, vamos. Vamos dar uma olhada na cara dele aqui. Coloca. Deixa eu ver. Não, tá... Enfim, tem que contar. Esse aqui até parece que é mais resistente, ó. Tem essa estrutura aqui de reforço, ó. Aqui, ó. Esse aqui só tem uma. Ô, Toyota, tá dando uma mito sub-shadda de vez em quando, Toyota? Né, Dimas? Não sei. Tira fora, vim te ver se tem empalho aqui no... Aqui atrás do alojamento. Olha aqui o que eu falei para vocês. Olha isso. A mangueira empurrada. Olha lá. Como... Bom, vocês estão vendo. Estamos... Estamos numa época de seca, certo? Numa época de seca. O Brasil inteiro está fumaçando. E filtro de ar é um item de vital importância para o funcionamento do motor. Então, tá aí, ó. Mostrando para vocês as duas camionetes aqui. Certo? O filtro da 22 e o filtro da 21. É só no BDA 4x4 que você tem esses comparativos. Né mesmo, seus senhores? Que outro lugar você veria isso? Essa aqui também, como é 22 e tem o motor de 204 cavalos, olha o filtro, a parcela de freio. A parcela, o disco. Olha lá. O canal de ventilação aqui, ó. Freio traseiro também desmontado ali. Eu vou confirmar se vai limpar e se vai... Se vai limpar ou só vai trocar. E é isso aí. E aqui, na Substituta Hilux Espuma Marinha, olha lá. O óleo do motor saindo. Netão, eu gosto tanto de ver o óleo do motor saindo. Então, veja. Veja. O primeiro óleo da Hilux Substituta. Olha aí. Acho que vai ser Substituta mesmo, hein? Lembra? Qual que é a opção que eu falei? Nevasca, Espuma Marinha e Véu de Noiva, né? Qual que é a melhor aí com o nome dela? Batiza aí. Hilux Véu de Noiva. Não, não ficou bom não, né? Hilux Espuma Marinha. Também não ficou bom não. Hilux Nevasca. Ah, é. Ficou bom. Nevasca ficou... Mas o que tem a ver Nevasca com o Nortão do Mato Grosso? Ela está Substituta mesmo. Então, senhoras e senhores, está aqui óleo do motor, os filtros. Vamos dar aquela agarrada na orelha. Olha o peito de aço. Olha a pastilha aqui. É dela? É dela. É? Ainda bem que trocou mesmo. Olha aqui. Ixi. Não tem nada. Até caiu o sensorzinho ali. Não tem mais nada. Vamos lá. Arapuca é para os fracos. O negócio aqui é Hilux Substituta aí, ó. Agarrou na orelha do Sabiá ali, ó. Sabiá aqui, ó. E acho que é um casal, hein? Acho que é o Romeu e Julieta aqui. Eles falaram assim, ó, eu não quero mais viver sem você. E vá, para entrar embaixo aí, ó. Tá vendo? É isso aí, senhoras e senhores. Mas deixa eu contar para você que tem gente que chega aqui pingando. Tô pagando para quem? Senhoras e senhores, olha o protocolo aqui, ó. Protocolo Águia. Troca o filtro. Ah, né, então coloca ali uma bandejinha, um plástico. Não, meu filho, aqui, ó. Ó. A gente já tentou fazer tudo isso. O ideal, a gente colocou uma vez uma bandejinha ali, rapaz. Aí na hora de tirar, bateu, derramou, esprastreou tudo assim, ó. Então deixa escorrer só em cima ali do ponto da travessa. E depois a gente faz o quê? Limpa. Pronto, olha aí. E depois vai passar até um limpa-contato ali, um negocinho, para tirar o... Está tirando o grosso, né? Porque o grosso vai entrar depois, né? Depois é do grosso, né, amigo? É só o negócio de colocar o grosso. E aí a gente, ó. Entendeu? Então, senhoras e senhores, é isso aí, ó. As peças vão ser higienizadas. Vocês já conhecem, né? As peças serão higienizadas. O peito de aça ali, vocês viram, vai ser lavado. O outro ali, olha os dois aqui, olha só. Olha o peito de aça aqui. Olha o peito de aça ali, ó. Vocês vão ver como é que volta daqui a pouco. Vocês viram aquele óleo do motor da... Substituta com 50.000 km. Como que ele saiu preto, certo? Vamos ver dessa prata aqui com 110.000 km. Olha aí. Óleo de motor a diesel é impressionante. Você colocou óleo, deu partida pra ver o nível, acabou. Já tá queimado. Já fica preto na hora. Um ou outro motor que é limpinho por dentro. Um óleo que... Um motor que eu sei que é limpinho, eu não vou falar. Não vou falar que eu tô gavando, mas é da trovoada. Tudo bem que eu troco o óleo dela com 3... 3, 4.000 km, né? E ainda mais agora fazendo os testes que eu fiz aí. Se bem que agora ficou feio por causa daquele teste que eu fiz. Quem lembra do teste que eu fiz? Botei aquela caniça dentro da... Uma coisa horrorosa. Nossa, estragou o caminhonete. Neto, que teste é esse? Eu não lembro desse vídeo. Esse vídeo está na área de membros. É, está na área de membros esse vídeo. Olha ele, olha ele que beleza. Então, senhoras e senhores, olha aí. Remoção do óleo da prata. Vamos dar que ele confere em tudo aqui. Desmonte esse filtro pra gente ver aqui, Samurai. Desmonte esse filtro aí, vamos ver dentro dele. Olha que beleza, senhoras e senhores. Tá aquele pozinho de ferro lá do fundo, hein? Da onde que vem aqui, né? Da... Bom, não sei se é um pouco, coloca, derrama aqui. Mas bom, hein? É um pozinho de ferro, um trem brilhante, hein? Viu o que tá vindo? Vamos ver. Tá vendo lá no fundo? Acho que é terra mesmo, sujeiro, né? Olha lá. Não é só sujeiro, né? Tá brilhoso por causa do flash, né? Tá brilhoso por causa do flash, olha aí. Gente, vamos lá. Isso aqui chama-se filtro, tá? Não sei se vocês sabem, a fusão do filtro retém pureza. Se essa impureza tá aqui no filtro, é porque não foi pro bomba e pro bico. Beleza? E fique claro isso aí, pelo amor de Deus. Então tá aqui, ó. É... 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 A natureza do filtro é essa. Tem que ter impureza. Quando você tira o filtro, tem que ter impureza. Primeiro prova que o filtro tá funcionando, né? Primeira coisa. Vai provar que o filtro tá funcionando. Então tem que sempre ter impureza. Isso é normal toda vida. É verdade. Vocês olhando agora o sistema de freio limpo. Vocês vão colar na Águia Automecânica ou no Boris Burris? Hã? Fala a verdade, olha aí. 50 mil quilômetros, sapato de freio original. E eu acredito que aguenta mais seus 10 ou 20 tranquilamente, hein? Estepe sendo removido para lavagem também. Lavagem, descalibragem, lubrificação da máquina. E tá aqui o freio trazido. Vai ser só limpo, lubrificado e regulado. Somente isso. A bateria também chegou. Aqui. A bateria chegou. Estamos trocando. Como eu falei pra vocês, a gente usa aqui... A gente recomenda a Eliar porque é original. Mas a gente não tem nenhuma parceira com a Eliar, não, tá? A gente só coloca ela. E aí o grande teste. Após o serviço, vamos ver se vai parar o soco da... O soco lá no câmbio, hein, senhoras e senhores. Vamos ver se vai parar. Impressionante, né? Quem diria... Quem diria que bateria faria esse câmbio da soco, hein? Impressionante. Já não é... Não, várias, algumas a gente já pegou aqui. Ah, é problema de câmbio. É problema de câmbio. Aí a gente descobriu que era problema de bateria. Olha só. Essa caminhonete aqui tem realmente 50 mil quilômetros, né? Memorizem bem esse motor. Neste primeiro vídeo da Substituta. Memorizem bem. Olha isso. Que daqui a pouco esse caminhonete vai ter 300, 400 mil quilômetros. A gente vai lembrar. Lembra aquele vídeo? O primeiro vídeo? Como é que era o motor? Limpinho? É isso? É isso aí, senhoras e senhores. Já falei da tampa, né? Alguns serviços. Tampa, óleo de direção, outras coisas. Vamos deixar pra fazer. Vamos deixar pra fazer nos próximos tempos. Hoje é só a primeira avaliação. Fazer o que dá tempo hoje pra gente continuar na próxima zona mais completa. A pastilha vai trocar, tá? A pastilha vai trocar. Senhoras e senhores, esse barulho aí, esse barulho, não tem como parar. Duas caminhonetes na revisão, ó. Campanas lavadas. Olha aqui, senhoras e senhores. Campanas lavadas. Olha lá. Protokolagem. Eu achei que era outra pessoa. Eu achei que era outra pessoa, velho. Olha. Que é isso aí, senhoras e senhores. Olha aí. Alojamento do filtro de ar lavado. Vocês viram a mangueira sendo lavada lá? O step sendo removido ali. Campana limpa já colocada no lugar. Agora a mangueira. Olha a mangueira do filtro de ar. Vocês viram que eu mostrei lá no começo. Aquela poeirinha, tá vendo? Olha aí. Que beleza, hein? Sensacional. A tampa. Olha lá. Tampa. Alojamento do filtro de combustível. A capa do reservatório da direção hidráulica. Olha aí. Olha só. Olha aí. Se você tem uma Hilux de 2020 pra trás e quiser colocar essa capa aqui, ó. É interessante, viu? Interessante. Protege o fluido da direção. Olha lá. A mangueira sendo instalada no lugar ali. Certo? E nessa prata aqui também, ó. Essa prata aqui, nós vamos fazer a limpeza do freio traseiro também. Só limpeza. Tá? E não é cobrado, gente. Essa limpeza já tá no pacote da revisão que o cliente contratou. A revisão Águia 1 já tá no pacote. Certo? Então pronto. Não precisa trocar. Aí outra coisa. Detalhe. MG Freios. Olha aí. 15 mil quilômetros depois. Olha como é que tá a sapata. Aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda MG Freios, senhores. E olha aqui, comprovando pra vocês a qualidade. 15 mil quilômetros depois. 15 ou 17. Olha como é que tá aqui, ó. Desgaste praticamente. Ó. Então essa aqui é uma prova. Vamos lavar e vamos avaliar ela que lava limpinha, que é até melhor pra gente ver o real estado dela. Mas aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda a MG Freios, tá lá. Parceiro nosso, indústria brasileira. Sensacional. E aqui, ó, o peito de aço já lavado pra voltar pra essa caminhonete. Olha o filtro de ar também lavado aqui. Aqui também lavado. Olha aí. A mangueira. A mangueira. O do filtro de combustível tá lavando, certo? Filtro de ar. Ligação recebida, gravação interrompida. Fui atendeu um outro cliente. E aí, senhores, olha aqui. Que legal esse vídeo, hein? Vídeo de segunda-feira com a substituta. A Hilux. Substituta. Né? A substituta. Ou... Falam nos comentários. Já perguntei, né? Hilux 22 ou 21 fazendo aqui, ó, de pareia o serviço. Vocês estão comprando o protocolo AG. E eu achei interessante demais. A gente acompanha daqui a pouco, quando tiver lavado. A gente vê a sapata em medir freios. Com... 15 mil quilômetros. Vou redondar pra baixo. 15 mil quilômetros de uso. Olha aí. Olha aí. Praticamente... Desgaste quase zero, gente. Vai fazer o dobro de descontagem ainda ou mais. Com certeza. E vamos limpar agora. Quando você limpa, você tira aquela sujeira ali. Ah, na primeira freada surgida aí. Então, quando você lava o prato pra comer um bife, e... Se você lava ele agora e cortar o bife em cima, você não lava mais. Porque no próximo bife vai sujar de novo. Gente, é revisão. Revisão é isso aqui. Uma louça você lava todo dia. Eu vi que você faz revisão a cada 10 mil quilômetros. Então, na revisão você limpa. Ué. E você só limpa algo que se suja. Algo que não suja você não limpa. Então, você vê como é que essa argumentação e lógica dos adoradores de Boris Burns não tem... Não fecha com a realidade? Vamos lá. Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Senhoras e senhores, olha aí. Pneus no lugar. Certo? Já apertou os grampos? Vou apertar agora. Vou apertar agora. Vamos lá. Vamos ver esses grampos, então. Ó, regulando o freio. Tirou o freio. Tirou o freio. Lavou? Tem que regular. Já seria regulado na revisão de qualquer jeito. Certo? Mas então aqui a gente já vai dar aquele tapa. Olha só. Olha aí. Olha só. Sensacional, né? Então, do freio traseiro... Então tem caminhão de cês no limpo. O freio traseiro, pois é. Isso aqui é o seguinte. Depende do menu que o cliente contrata. Se você completar, você vai ganhar a limpeza. Outro sinal, depende do menu do serviço, beleza? Como eu falei, ali a revisão H1. Às vezes tem a H1, tem a mais completa. E olha aqui. Vamos acompanhar o aperto do grampo. Vai lá. Vai lá. E olha aqui. Olha lá, senhoras e senhores. Esse aqui bem frouxo, ó. Filho de rosca ali, ó. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Esse é o pacote de água. Olha lá. Step voltando. Lavadinho. Vai pro lugar agora. E, ó, os pneus agora. Vamos agora, daqui a pouco, a prova de fogo, hein? Ah, claro. Olha o peito de aço. Lavado. Olha aí. Peito de aço lavado. É, meu amigo. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. Ali. Vamos. E aqui tá recebendo o óleo do motor. Lembrando que essa camionete aqui, ela tem o fio do DPF. Então, precisa do aditivo Low Saps, tá? Que é o óleo que a gente coloca aqui na camionete. Olha lá. Parece pra mim aqui. Ó. Low Saps. E olha o símbolo do fio do DPF aí. Seja indicado para motores a diesel com fio do DPF. Que é o caso da Hilux 2021 e em diante. Cuidado na hora de você colocar o 530 na sua camionete. Tem que ser esse aqui, ó. Tem 5... Existem 530 e 530. Beleza? Não esqueçam desse detalhe. Primeira melodia da Hilux substituta. Acelera. É. De torrada, né? Vamos falar a verdade. O bloco K ganha, logo, né? Motor 3.0, né? Volta 3.0 da Toyota. 3.2 da Triton. Ganha longe. Pode botar a carenagem. Pode botar a carenagem, ó. Olha lá. Redundância. Conferiu a tampa. A redundância. A conferência da conferência. E agora colocando a carenagem. E aí, senhoras e senhores? Temos que ter a redundância. Temos que... Temos que conferir cada item. E aí? Já pensou qual será o nome da substituta? Está incrivelmente vermelha. Hã? Fala aí. Daqui a pouco vamos lá testar. Fazer a... Vamos fazer a... O teste, né? A prova de fogo. Daqui a pouco. Pera lá. Todas as vezes que você mexe com bateria, você precisa colocar... Acertar o relógio. Olha lá. Então vamos lá. Agora são 9 horas e 54 minutos. Certo? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou acertar a hora daqui a pouco. Senão vou ter que segurar um minuto, os minutos até dar 54 minutos. Deixa. Vamos fazer o teste. Na volta vai estar 10 horas já. Vai estar 10 horas baixo. E a gente já acerta o relógio com mais facilidade. Um pequeno macetezinho. Que eu digo pra vocês. Vamos lá. Também temos que registrar aqui o primeiro RTC na substituta, né? Temos que registrar, não é mesmo? Netão, estou escutando um barulho. Netão, parece que está batendo aí dentro. Você falou que não bate nada dentro. Você escutou barulho, Malvindo? Você escutou, né? Então veja o que é o barulho. A garrafa térmica do colono, Malvindo. Você só vê coisa... Só vê problema, né, Malvindo? Você nunca vê nada, né, Malvindo? Então vamos embora. Muito bem, senhoras e senhores. Olha lá. Nossa, que caminhonetaça. Eu acho que vou ter que comprar um, hein, gente? Dessa modelo aqui agora. Pra ter certeza se é boa mesmo. Eu e o James White, acho que quase toda semana a gente conversa sobre o projeto da última caminhonete. Como eu falo pra vocês. Eu estou com 48 anos. E eu sempre uso a Garbosa como referência. A Garbosa tem 24 anos, certo? Claro que eu não comprei ela em 2000. E eu comprei ela com 264 mil, se eu não me engano. E aí eu pensei comigo, e se eu comprar uma caminhonete zero hoje, eu posso ficar perfeitamente 25 anos com ela? E daqui 25 anos eu terei 73? Entendeu? Já vou estar aposentadão. E aí vou ter uma Hilux. Eu acho que como eu ando 10 mil por ano, eu vou ter uma Hilux com 200 e poucos mil quilômetros. Não vai estar nem com 300 mil quilômetros a caminhonete. Se eu comprar ela hoje... Bom, com os números de hoje, né? A gente está pensando, até porque está sendo falado que vai ter Arla 32 em todas as caminhonetes, né? Aí não dá, né? Mas vamos lá. Vamos... Vamos... Voltar na oficina. Vou acertar o relógio. Olha, falta 3 minutos. Então quando for 10 horas e 1 minuto, 10 horas e 2 minutos mais ou menos, aí fica a fase de acertar os minutos distantes. Tem que segurar o minuto até dar 54, entenderam? Então o pequeno maceio precisa acertar o relógio. É, meu amigo. Então como é que você aprende essas coisas, então? Concessionária, meu amigo. Concessionária é faculdade automotiva. 10 horas e 2 minutos. Agora é a hora de a gente acertar a hora. Vai lá. Ó. Você aperta... Segura no botão H aqui, ó. E... 10. E você vem no botão 0 e 0. Olha lá. Zerou, certo? Então você vem no minuto aqui, no botão minuto. Segura agora. 1, 2, 3. Pronto. Tranquilo? Passou pro 4. Tá no 10 e 40. Vou deixar com um minutinho a mais aqui. 1, 2, 3. Olha lá. 10 horas e 3 minutos. Netão e o câmera, então? Melhorou? Vamos testar? Ó. Ó. Ré. Ó. Ó, gente. Ó. Ré. Olha agora. Ó. Do P pro D. Parou. Do R, como eu mostrei no começo, pro D. Parou também. Olha aí. Olha isso. Do N pro D. Também. Olha lá. Tá vendo? Em todas as posições que você puxar, tá ok. Impressionante, né? O que que uma bateria fraca faz nesse modelo de Hilux aqui? Vamos embora voltar lá e finalizar o serviço agora. Gostaram aí? É, meu amigo. Bateria fraca dá esse tipo de sintoma aí que eu mostrei pra vocês de dar soco no câmbio. Impressionante, não é isso? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. A tampa traseira, eu tinha mostrado no começo do vídeo que tava bem dura, né? A gente deu só uma lubrificada aqui pra até que o cliente venha fazer aquele serviço que vocês já viram aqui. Como nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó. Lubrificação da tampa, do mecanismo da tampa traseira da Hilux. Olha aí, mostra lá agora como é que ficou. Ó. Já dá aquela melhorada, beleza? Então tá aqui, senhoras e senhores. Vamos lá. Show de bola, hein? Ele já tá saindo aqui agora. Vamos finalizar com a Hilux Prato aqui. Michel, vai lá engata o Day, o Regócio, aquela hora. Vai lá. Rapidão, 500 segundos ali vem. Vai lá, vai lá, antes que ele chega. Vamos lá. Põe no D. Põe no R. Põe no D agora. Põe no R. Põe no D. Vai lá. Ó, tá vendo? Acabou o suco, ó. Segura no freio, só pra não andar. Coloca lá, vai lá. R. R. D. Aí, ó. Beleza? Show de bola, hein, senhoras e senhores? Show de bola. Vai lá. Ó lá. Ó. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Aí, ó. Substituta. Primeira revisão da Substituta. Da Hilux, incrivelmente vermelha. Faz hoje aqui, tá aparecendo, graças a Deus. Olha. Hoje, a correria santa hoje tá daquele jeito. Ó lá. Fala, Tchê. Bom dia. Ó lá. Amarote chegando ali. Um S10 da Pagêra aqui. Um S10 aqui. Garbosa ali. Ossamento por lá. Estamos garrados na orelha. Hoje, correria santa, senhoras e senhores. Netão, vai ter vídeo de Amarok, Netão. Calma, cocada. Calma, cocada. Tá aqui dentro, aqui, ó. O Ecos aqui, ó. Tanque de guerra. Mas vamos lá. Vamos focar na nossa Hilux aqui, que tá na revisão. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Revisões prontas. Essa caminheta que alinhou e balanceou também. Certo? Alinhou e balanceou a prata lá. Balanceamento, roda lavada. Trocou o terminal de direção também, essa daqui. A Geralda tá ali, gente. Finalizando ela, olhando tudo. Só que a Geralda é carro descrito, tem vídeo dela, né? Mas a substituta tá liberada e já tem outra rede de sinal do quarto preto aqui, ó. Garrada na orelha. Show de bola? Então, senhoras e senhores, é isso. A volta do nosso laboratório. Agora, teremos um laboratório com a Hilux de 200 cavalos. Que legal, hein? Vamos ter aqui, entre 25 e 30 dias, aquela caminheta, a substituta, ou o véu de noiva, ou espuma marinha, ou de vasca. Fala nos comentários aí, qual que você acha que é melhor. Vamos ter a substituta. Porque quem não conhece o canal desde o começo, vai ter que dizer, o que vocês estão falando de substituta? E a Hilux substituta? É a raia que nós tínhamos aqui, uma série, uma Hilux incrivelmente vermelha. Essa playlist aqui, ó. Nessa playlist. E agora, nós temos a substituta, que aquela branca participou junto com essa aqui, desse vídeo de revisões de Hilux. Show de bola? E a bateria da Hilux? E a bateria? Faz o câmbio da sopa. Gostou dessa? Águia Auto Mecânica 4.4. Não, espera aí. Antes de terminar, falei de alinhamento, falei. Clica aqui, ó. Busca o alinhador, você mecânico, faz esse curso. Muito bom para melhorar o atendimento da sua oficina. Águia Auto Mecânica 4.4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.